Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? Hoje eu vim fazer um vídeo que vocês pedem bastante Que é comprando meu material escolar 2018 Esse ano passou bem rápido e a gente já teve que comprar o material, né? Então fique ligadinhos aí porque esse vídeo está super legal Então já vai deixando o like e já vai se inscrevendo no canal Então vamos lá! Ai, olha o que que tem aqui, está vindo Que está vindo, gente, olha que legal Olha que carota linda Tem várias cores Tem vários lápis também Olha lápis também, dois lápis E eu gosto dessa loja porque tem um monte de coisa diferente É, coisas do Japão Gente, borracha elétrica Isso deve ser muito legal, mas eu acho que acabou, né? Eu acho que as pessoas ficaram muito desesperadas Olha que legal, é uma fita que é tipo um corretivo, mas é pra decorar Tem uns bichinhos aqui Gente, isso daqui é um estojo Olha que fofo É de nuvem Isso daqui é pra levar a comida, ó Colocar alimento Tem vários, ó Vários plásticos Olha que fofo O que é isso aí, Gui? É um banquinho É um banquinho? É Ai, que pequenininho É de neném É de neném? Senta nele pra eu ver se cabe o seu bumbum É pequeno pra você? Ah, dá pra você descansar aí, ó Deixa eu ver É caixa pra qualquer trabalho Tem que amassar o trabalho Isso aqui é muito legal, ó É tipo uma caixa, uma leite É vários fones, ó Mãe, eu ganhei pra mim Tem porra que eu tinha Tem pasta É uma caixa boninha É aquelas pastas, sabe, que é cocaí chaves? Não, acho que é isso Mas tem que estar muito foco Olha, pasta Olha que linda Esse é bonitinho Olha que fofo Olha, urso É, urso polar Ó, que foquinho de gatinho Olha esses post-its Ai, meu Deus É muito grande Gatinho Ó, macaquinho Ai, que fofo Domingo, amei Esse urso polar De gatinho De panda Preciso de uma pasta A3 E uma pasta normal Pra pôr os meus trabalhos Então a gente vai procurar É essa daí, A3 Olha o tamanho Não É gigante É maior que minha cabeça É muito grande essa pasta E uma pasta normal, assim Pra eu colocar os meus trabalhos Então vamos procurar Vamos escolher uma coisa É cachorri, mô Ai, olha que lindo É essa Mãe, deixa aí Deixa aí Poxa Ai, isso é difícil Porque tem muita cor aqui É muito difícil Você também vai escolher uma pasta Eu queria uma panela Olha que bonita é essa Legal Eu quero que ela de puxar esse lado Eu não sei se é melhor levar É assim Ou assim Ou assim Eu não sei Tem de coração Estrela Já escolhi a cor da minha pasta Vou ver se é vermelha Vamos procurar a próxima coisa Sem folha Tem que pegar dois blocos Eu vou pegar uma azul Uma azul E uma rosa Acho que eu vou colocar essa Agora eu vou pegar a tela Nossa, nossa Nossa, nossa Essa daqui Eu vou pegar pra ver o preço dos dois Ou a lista daqui Eu acho que é pra levar Tipo aqueles trabalhos Sabe Pra levar trabalho Pra não poder laçar Eu preciso pegar Um bloco de cachorra Estou escolhendo os lados Tem ele assim também Meio brilhosinho Ai, que lindo Acho que eu vou levar esse Esse aqui O dourado Esse cinza meio brilhante O prata E o rosa brilhante Acho que eu vou pegar esse daqui Vem 36 cores E é da Ebushon Acho que eu vou pegar essa daqui Ó, eu achei bonitinha essa daqui, ó Que ela vem duas É uma roxa e uma azul Tem também uma que vem rosa e... Rosa, azul E tem várias cores diferentes Nossa, eu acho que é a cor Escolha essa daqui mesmo Ai, que fofa Que linda Olha Muito fofa Eu acho que eu vou pegar Essa daqui É essa daqui Na lista de material Eu falo que tem Uma roxa De um depósito É... Um depósito grande Já escolhi Que tem esse daqui De coelhinho Mas aí Eu vi esse daqui De glitter roxo Da Faber Castel Esse é normal mesmo E eu acho que eu vou pegar Esse daqui Então eu vou guardar esse daqui Vou pegar esse Eu acho que só tem essas cores Não tem essa Então eu vou pegar o roxo Aqui tem marca-texto Mas eu já tenho O marca-texto desse aqui No caso roxo Eu tenho também um verde Um azul E um amarelo Então é o que precisa E esse daqui é da nova coleção Da Stabilo De Tom dos Passos 10 Então não vai precisar Dois Mas eles são muito lindos Ó Tem lilás Tem verde Tem laranja Tem rosa O azul E o amarelo Gente, essas daqui Apagam Elas tem uma borrachinha Aqui embaixo E elas apagam Tem várias cores, ó Azul, preta, vermelha Rosa Mais Eu vou pegar a régua E a tesoura Régua De aqui Régua Que cor? Que flor? É o meu Ah, você já achou o seu? O que é o seu? O carinho Falou que não é bom comprar essa roga mole Porque não dá pra, tipo, marcar direito Ó, tem essa azulzinha aí, ó Eu achei bonita Bonita Tem amarela Tem preta Preta E rosa E tem roxa E a roxa Acho que eu vou pegar essa daqui Hoje eu vim aqui na papelaria Pra comprar as coisas que faltam pro meu material escolar Tipo caneta, caderno, essas coisas Então vamos procurar Eu tô aqui no corredor dos cadernos Olha quanto caderno lindo Olha esse Nossa, vai dar uma carteira Que lindo Ai, maravilhoso Só que tem que ser de arame Então vamos procurar um de caderno Ai, que fofo 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 Ai, muito fofo Ai, muito fofo Tem pra todos os gostos Da Disney Sem ser de desenho São lindos Olha, tem do Christian Figueiredo Olha aqui, que legal Olha os adesivos Que bonitinhos Olha isso da menina Que lindo Olha, que fofo Olha Hum, que lindo Olha, que lindo Tem esse daqui de licorne Muito lindo Tem o de sereia Gente, esse ano a coleção da Capricho tá muito linda, né, né E também tem o do Shopping Tem os reis boas, muito lindo Ah, que fofo Que lindo Supergirl Mas o pior é que só são dois cadernos Então vai ser bem difícil de escolher Olha esses cadernos lindos da Tilibra De unicórnio que eu achei, gente Rainbow is my favorite color Gente, minha cor favorita é o arco-íris É muito lindo Tem esse, né Tem esse Tem esse Tem esse Tem esse Tem esse Ah, eu amei Beleza, Guila, que lindo Que legal Muito fofo Tomaram as caras carinhas e ele falou Oh my god Agora a gente tem que decidir, né Porque são vários Eu não sei qual que eu vou pegar Já escolhi, hein Vocês não podem ver Aqui tem infinidade de canetas Eu vou testar Eu acho que eu vou levar Essas do aqui Já escolhi Essas três Agora é hora de pagar Então pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Espero que sim Qual será o caderno que eu comprei? Ou as canetas? Não sei Vocês vão saber No próximo vídeo Que eu vou mostrar os meus materiais escolares Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like Clica no joinha aqui embaixo Se inscreva no canal Clicando no botãozinho vermelho Ative as notificações Clicando no sininho E também Me siga nas redes sociais Que é o Instagram Facebook E o Music Um beijo Tchau 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 pessoal Tchau Hehehe Tchau